E o telefone pra contato é 719-9360-4675 99990-9144 Inter Brasil Produções Eu tô sentado no sofá, de frente pra TV Calculando aqui, como vou esquecer você Nenhum programa que passa, faz eu me deter Pois toda graça da casa, você levou com você O seu lado do sofá, ainda está vazio E a poltrona da sala, ainda está suja de vinho E você deixou cair, depois de me beijar E toda vez que eu lembro, dá vontade de voltar Vem! Eu tô sozinho em casa, pensando em você A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, volta que eu sou todo seu Eu tô sozinho em casa, pensando em você A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, volta que eu sou todo seu E pra cantar comigo agora, Anidor Deixa comigo, Delícia, eu tô chegando A nossa casa não tem cor, sem você aqui E o perfume que deixou, ainda está preso em mim Toda cor da varanda, que eu via com você Hoje está preta e branca, porque não vai mais te ver Eu tô sozinho em casa, pensando em você E a solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, volta que tu é meu Eu tô sozinho em casa, pensando em você E a solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, conta que tu é meu Lucas Fernandes, ai, Galícia, vem! Boa paixão do Ida, vem assim! Esse é o sucesso, viu? Príncipe da rua, tamo junto! Eu tô sentado no sofá, de frente pra TV Calculando aqui, como vou esquecer você Nenhum programa que passa, faz eu me entreter Gostou da graça da casa, você levou com você O seu lado do sofá, ainda está vazio E a poltrona da sala, ainda está suja de vinho E você deixou cair, depois de me beijar E toda vez que eu lembro, dá vontade de voltar Eu tô sozinho em casa, pensando em você A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, conta que tu é meu Eu tô sozinho em casa, pensando em você A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu Sem você não tem graça, conta que tu é meu Valeu, Anidor! Obrigado, minha linda, pela sua presença especial Coisa boa pra você aqui, Lucas Fernandes O príncipe da rocha Ô, paixão! Vem!